Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Mais de uma semana que eu não trago vídeo, né? Mas eu estou de volta. Eu fiquei doente da garganta esses dias, então não estava conseguindo gravar direito, então eu não consegui trazer vídeo. Mas agora eu já estou melhor, então eu já estou aqui de volta pronto para o combate aqui na Great League com um time com o Shadow Swampert, Vigorote e Golbat. Esse time é bem legal, eu quis montar aqui um time usando o Golbat, porque ele é um Pokémon, na minha opinião, muito subestimado. Ele funciona mais em metas mais restritas, mas eu acho que ele também tem play na Great League aberta, então por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui. Além disso, eu queria retraser também aqui o Shadow Swampert, que desde as últimas duas temporadas aí que ele não tem aparecido tanto. Enfim, deixa eu começar as batalhas e explicar para vocês como esse time funcionou para mim. Aqui a princípio é um lead contra o Niktang, não é muito bom, então eu faço um safe switch aí no Golbat. E acabou que eu consegui... consegui não, eu fiz aí um... consegui beitar, na verdade, o Lantern. Aqui eu resolvi tirar a defesa dele, eu poderia ter usado um bola sombria aqui, na verdade eu não sei por que eu não usei. Teria sido uma play melhor, mas eu acho que eu posso usar escudo aqui se eu quiser. Aliás, não usei escudo, mas eu acho que eu consigo chegar em mais um Presa Venenosa. Então esse Presa Venenosa, como ele está bem debufado, vai ser o suficiente para derrotar ele. E é exatamente isso que acontece. Então eu consegui virar um switch aí, que seria teoricamente um Hard Cauter, usando o meu Golbat. Tudo bem que ele beitou ali no golpe dele também, mas mesmo assim foi uma boa jogada aí para o Golbat. Essas batalhas aqui eu fiz já tem algum tempo, né? Elas são de... antes de eu chegar no Rank 20, assim como as outras que eu trouxe no outro vídeo também. Mas mesmo assim essas batalhas são muito boas. Esse time é muito bom, eu queria até dar uma tentada nele, tentar usar ele no Rank que eu estou agora, que é mais ou menos 2.400 ainda. Eu fiquei travado ali agora. Algumas pessoas perguntam, ah, Léo, por que você não mostra a tela inicial ali? Eu não mostro porque eu não gosto, porque eu não gosto de mostrar o nome das pessoas com quem eu estou batalhando. Nem... é mais ou menos isso. Aí o Léo eu sempre comento aqui, não tenho por que mentir, até porque se eu fosse mentir eu não ia falar que eu ia estar no Rank 2.400 no Ace, mas de boa. Aqui o meu adversário desistiu e agora é um Kindra. Péssimo lead para mim, então eu fiz o safe switch dessa vez no Vigorote. O Vigorote eu acho que ele é um safe switch melhor. O problema do Vigorote é se o cara tiver um Anahe Leip no back, né? Que aí fica bem Hard Cauterado aí para o Vigorote. Agora fora ele e todos os outros, o Vigorote tem muita play. Até mesmo contra esse Medicham aqui, por exemplo, que esse cara resolveu reviver. Ele está usando o Soco de Gelo. Consegui deixar ele na vida vermelha. Eu sei que ele tem Energia. Então acho que eu vou deixar passar esse golpe aí e vou apostar minhas fichas no Golbat mesmo. Eu até já troquei para sair na frente da Energia. Meu adversário não trocou e ele voltou com o Kindra. Então provavelmente o quarto Pokémon não, né? Se ele tivesse quatro Pokémon seria complicado. O terceiro Pokémon dele não deve ser um Pokémon que queira ver o Golbat. Provavelmente algum outro lutador, quem sabe? Ou planta. Só que ele também não está usando escudo aí nesse... Nesse... Kingdra. Então acaba que ficou mais tranquilo para mim. Na verdade é um Pokémon fada que ele tem aí. Que no caso é o... É purificado também? Não, não é purificado não. Só o meu que é purificado. É o Mawile, né? Fica ruim também para mim que os golpes não surtem tanto efeito assim. Mas a partir do momento que ele demorou tanto para trocar. Eu já posso voltar com o meu Swampert e ter alguma play com ele. Ele está só de soco empoderado mesmo. Eu já tenho aí dois Hidrocanhões prontos para usar contra esse Mawile. Primeiro já foi. O segundo, infelizmente, eu perdi o CMP. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu deixo passar mesmo. Então a minha ideia... Sei lá. É tentar farmar esse Mawile aí. Meu adversário tentou fazer um catch no Kingdra. Acabou que não deu certo ali. Eu não tinha a intenção de usar o meu ataque carregado. Ele usou em soco empoderador. Agora ele já está debufado, né? Debufado não. Ele já está desbustado. Então já ficou complicado para ele. Eu tenho duas presas venenosas. O primeiro ele usou escudo. O segundo vai passar. E eu vou conseguir vencer essa. Agora a próxima é Swampert contra Charjabug. Um lead razoavelmente bom. É razoavelmente porque o Swampert, diferente do... O Sketch e do... Qual que é o outro Mud Boy? Quagsire. Diferente desses dois, o Swampert, ele... Ainda mais na versão sombria, não é tão resistente assim. Então você viu o tanto de dano que causou... Você não viu porque eu usei escudo, né? Mas eu fiz um catch aqui agora. Mas um... Tesoura X nele ia causar bastante dano. Meu adversário não trocou aqui. Então eu vou manter aqui o meu Vigorote. Eu sei que eu vou conseguir sobreviver mais um golpe carregado. E consigo farmar ele antes de ele chegar em outro golpe. Quase que eu perco ele. Mas eu estou com muita energia agora com o Vigorote. E ele tem aí um Lanturne. Não acho que eu vou conseguir chegar no segundo. Na verdade eu consegui sim. O Vigorote ele é muito bom por causa disso, né? Porque ele chega nos golpes muito rápido. Então eu deixei ele abaixo da metade da vida. Aqui eu nem preciso chegar no Terremoto, né? Um Hidrocanhão é o suficiente aqui nessa vida. Talvez não, mas iria deixar bem low aí o Lanturne. Então eu posso usar escudo aqui. Eu sei que eu consigo chegar no meu Golpe Carregado ao mesmo tempo que ele, pelo menos. Na verdade eu consigo chegar até um pouco antes. Por isso que eu até farmei um pouquinho de energia a mais. E ele tem um Talon Flame. Aqui já ficou complicado com o Talon Flame. Eu usei aí até num time razoavelmente bom. Esse Hidrocanhão. Mas tranquilo. É o suficiente para vencer. Afinal é um Shadow Swampert. Agora Shadow Swampert contra Talon Flame de novo. Agora no lead. Lead bem positivo. Meu adversário não trocou. E agora trocou para um Victory Bell. Aqui eu cometi um erro que vim com o meu Vigorote. O certo seria vim com o Golbat, né? Que seria ali uma parede enorme para esse Victory Bell. Só que meu adversário não usou escudo. Então eu consegui farmar ele até o final. E além disso eu ainda consegui chegar no deslize de pedra. Então, embora eu tenha feito a troca errada, até que deu bom. E assim, por ele ter trocado por um Pokémon de planta. Eu começo a presumir que ele talvez tenha outro Pokémon do tipo planta como o terceiro. Então se ele tiver mesmo eu tenho aí o Golbit para causar bastante dano. Vamos ver. Na verdade é um Dragão, né? Um Dragonair. Só que aqui está dando uma lagada esquisita. Tomei aí um pancada corporal. E cheguei no Bola Sombria. Então aqui já ficou bem tranquilo. Porque eu já derrotei aí o Dragonair. E agora só tem aí o Talonflame que não tem tanta energia assim. E como vocês já viram na batalha anterior. Um Hidrocanhão é mais que o suficiente para vencer um Talonflame. Ainda assim eu ainda tentei fazer o melhor time possível. Para poder usar esse Hidrocanhão que nem era necessário, né? Mas foi mais uma vitória aí para esse time bem interessante. Inclusive essas são todas as batalhas que eu gravei com esse time. São seis batalhas só. Eu não lembro se tem uma derrota. Eu acredito que não. Aqui é um Toxapex de lead. Lead positivo para o Swampert por causa do tipo terrestre. Eu beitei aí com o Hidrocanhão. É um bait meio arriscado, mas... Deu ruim. Agora como ele não usou escudo ali no primeiro. Eu resolvi vir de Terremoto logo. Ele realmente não usou escudo. Trocou aí para um Trevenant. E eu troquei para o meu Vigorosh de Safe Switch. Só que aí ele tem um Stunfisk. Talvez uma play melhor para ele seria manter ali o Trevenant. Que eu acho que é um pouco melhor contra o Vigorosh. Não é tão melhor assim também não. Porque o Vigorosh, desde que ele ganhou o deslito de pedra. Ele tem vencido os matches contra o Trevenant. Aqui, infelizmente, eu não resisto aos golpes do tipo pedra. Mas, assim, é tranquilo. Eu só preciso me desfazer o mais rápido possível desse Stunfisk. Além disso, eu ainda tenho o meu Swampert. Sai com energia aí para poder, quem sabe, tirar um escudo desse Trevenant. Ele não usou escudo, então eu já troquei para o Golbat. E aqui ele não tem muito o que fazer, né? Embora ele não tenha desistido ainda. Eu nem preciso usar carregado agora. É só farmar esse Trevenant até o final aí. Que ele vai levar os escudos para casa, infelizmente, para o meu adversário. Agora vamos para a última batalha do vídeo. Um lead muito positivo contra um Claude Zaire. Meu adversário trocou para um Mantini. Eu não tenho uma resposta muito óbvia para o Mantini. Então eu fiquei na dúvida do que fazer. Para pensar, eu usei esse golpe carregado. E troquei, então, para o Vigorosh. Não é o melhor counter para um Mantini. Mas eu preciso salvar ali o meu Swampert para o Claude Zaire. Aqui eu poderia ter usado no Dizis de Pedra, mas eu resolvi baitar com pancada corporal. Infelizmente, meus adversários não estão caindo nos meus baits. Mas tranquilo, porque eu já estou quase chegando em outra pancada corporal. O problema é que agora ele tem a opção de... De... Usar o Escudo para poder ter a vantagem do Switch. Mas de boa. Porque aqui, eu não sei se eu vou fazer isso. Se eu vou tentar... Farmar esse Mantini aí até o final. Na verdade, eu farmei o máximo de energia possível ali. Que dava para manter um pouquinho de vida para ele. E troquei para o meu Golbet. Já saí na vantagem de energia. Aqui a minha ideia é usar os dois Escudos mesmo. Porque ele tem acesso ao Gume de Pedra. No caso, ele está com Bomba de Lodo. Então, para mim, está ótimo. Se ele não usou o Gume de Pedra, provavelmente ele não está usando. O que para mim é um erro, né? Porque o Claudio Zaire, para mim, precisa desse golpe. Porque ele é um golpe que dá a ele a cobertura contra Pokémons Voadores. Na dúvida ali, eu ainda usei o Escudo de novo. Vai que ele estava beitando. Mas eu acho que não. Ele está usando mesmo só Bomba de Lodo aí. Que gasta menos energia que provavelmente um Terremoto. E o último Pokémon dele é um Lox. Que é um Pokémon do tipo Inseto e Dark, né? Aqui eu já estou debufando ele o máximo possível. O Lox, ele foi bufado nessa temporada. Porque ele ganhou contra-atacar. Mas eu não acho que ele tenha ganhado muita play. Aqui eu fiz o combo usando o Hidrocanhão. Para poder definir essa partida. E definir esse vídeo também. Que essa foi a última batalha. Enfim, essas foram as batalhas do vídeo de hoje. Em breve eu vou trazer umas batalhas com os times que eu estou usando mais recentemente. Recentemente mesmo. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Vamos tentar chegar aí a 5 mil inscritos. Falta um pouco aí só. Então se você não é inscrito vai me ajudar bastante se você se inscrever. Comenta aí também o que vocês estão usando aí nos times de vocês aí nas últimas batalhas. Eu sei que está tendo o Premiere da Massa. Eu queria ter trago um vídeo dessa liga. Mas infelizmente eu não consegui fazer nenhuma batalha ainda. E também nem muito menos trazer vídeo. Então até a próxima galera. Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.